Um trio elétrico que transportava um time de futebol tombou ontem em Sertãozinho, no interior de São Paulo. 29 pessoas ficaram feridas. Os jogadores comemoravam a volta à série principal do Campeonato Paulista. Jogadores, comissão técnica e jornalistas subiram no trio elétrico logo na entrada da cidade. Mas o veículo não aguentou o peso e tombou numa curva pouco depois, desde o momento do acidente. Entre os feridos, dois jogadores. O zagueiro Dutti, que retirou o baço durante uma cirurgia ontem, e o atacante Wagner, que quebrou o braço. O motorista do caminhão disse que avisou a comissão que tinha gente demais no veículo.